Bem-vindos, bem-vindo, 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 bem-vindos ao podcast, podcast, baile do Dênis, baile do Dênis, baile do Dênis, baile do Dênis, baile do Dênis. Oh, Dênis DJ, oh, Dênis DJ, oh, oh, oh. É isso, tá começando mais um podcast Baile do Dênis pra galera ligada no Soundcloud YouTube e também no iTunes. Lembrando que sempre rola aquela versãozinha exclusiva que você não escuta em lugar nenhum, só aqui no podcast Baile do Denis. Lembrando a galera também pra todo mundo tá acessando as minhas redes sociais, no Twitter, o Facebook e também no Instagram. Denis com dois N's, vá lá. Denis DJ Oficial. Denis DJ Oficial. Bacana? Vamos começar então com essa música que já tá dando o que falar, descontrolada. Mais uma produção aqui do seu amigo Denis DJ. Bola Fit Denis, descontrolada. Baile do Denis. Deixa, deixa. A menina tá dançando e não para de rebolar. Deixa, deixa. A menina tá dançando e não para de rebolar. Deixa, deixa. Deixa, deixa ela à vontade. Deixa ela solta. Descontrolada. Ela tá louca. Louca pra curtir. Louca pra beijar. Quer se divertir sem ter hora pra chegar. Seleciona as melhores amigas e vá pra balada. É disso que ela gosta. Pede champanhe no gelo e ainda solta o cabelo. Sabe que provoca tumulto o ambiente. Ela deixa a chapa quente. Toda linda. Que delícia. Ela mexe com a gente. Denis solta o tamborzão e deixa o pancadão rolar. Deixa, deixa. A menina tá dançando e não para de rebolar. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Deixa. Deixa ela à vontade. Deixa ela solta. Descontrolada. Ela tá louca. Louca pra curtir. Louca pra beijar. Quer se divertir sem ter hora pra chegar. Seleciona as melhores amigas e vá pra balada. É disso que ela gosta. Pede champanhe no gelo e ainda solta o cabelo. Sabe que provoca tumulto o ambiente. Ela deixa a chapa quente. Toda linda. Que delícia. Ela mexe com a gente. Denis solta o tamborzão e deixa o pancadão rolar. Deixa, deixa. Deixa, deixa. A menina tá dançando e não para de rebolar. Deixa, deixa. Deixa, deixa. A menina tá dançando e não para de rebolar. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Deixa. Deixa ela. Deixa ela. Deixa ela. Baile do Denis é tudo nosso Ela tá mexendo, vai, treme o bumbum Ela tá dançando, vai, treme o bumbum Ela tá agachando, vai, treme o bumbum Ela tá mexendo, tá dançando, tá agachando, tá Ela tá mexendo, vai, treme o bumbum Ela tá dançando, vai, treme o bumbum Ela tá agachando, vai, treme o bumbum Ela tá mexendo, tá dançando, tá agachando, tá Olha como ela vem, vem, beijando o bumbum Gosta de provocar, mas ela dança muito Ela aqui que não para, ela sempre não para Tá descontrolada e eu já tô maluco Olha só como ela faz, enlouquece a multidão Rebola ela e empina com a palma da mão no chão Dançando me fascina, o jeito dessa menina É a melhor do país e quando chega esquenta o clima Vai, 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 olha como ela vem, 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 vem Treme no bumbum Ela tá mexendo, vai, treme o bumbum Ela tá dançando, vai, treme o bumbum Ela tá mexendo, tá dançando, tá agachando, tá Ela tá mexendo, vai, treme o bumbum Ela tá mexendo, tá dançando, tá agachando, tá Desce, me castiga, vem, sobe, me castiga, vai É tão gostoso do jeito que você faz Desce, me castiga, vem, sobe, me castiga, vai Menina maldosa, toda provocante Pensa que eu não vejo seus pensamentos picantes O jeito que me olha, tá escondendo o jogo Eu te quero muito, mas te peço assim tão pouco Deixa eu te pegar, quero só pouco mais Deve ser gostoso o jeito que você faz Eu te quero assim, deixa eu te usar E quando chega lá eu quero te fazer suar Desce, me castiga, vem, sobe, me castiga, vai Desce, me castiga, vem, sobe, me castiga, vai É tão gostoso do jeito que você faz Desce, me castiga, vem, sobe, me castiga, vai É tão gostoso do jeito que você faz Desce, me castiga, vem, sobe, me castiga, vai Menina maldosa, toda provocante Pensa que eu não vejo seus pensamentos picantes O jeito que me olha, tá escondendo o jogo Eu te quero muito, mas te peço assim tão pouco Deixa eu te pegar, quero só um pouco mais Deve ser gostoso o jeito que você faz Eu te quero assim, deixa eu te usar E quando chega lá, eu quero te fazer suar Desce, me castiga, vem, sobe, me castiga, vai Desce, me castiga, vem, sobe, me castiga, vai É tão gostoso do jeito que você faz Com Denis DJ, a menina se envolve Yeah, vai sentando forte Yeah, vai sentando forte E quando toca ela se amarra, caramba, é muita sorte Yeah, vai sentando forte Yeah, vai sentando forte Yeah, vai sentando forte Yeah, vai sentando forte Quer fazer um amor gostoso Quer fazer um amor gostoso Yeah, vai sentando forte Yeah, vai sentando forte Vai sentando forte Yeah, vai sentando forte Yeah, vai sentando forte Vai, 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 vai começar uma brincadeira onde as meninas se amam Vai, 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 vai começar uma brincadeira onde as meninas se amam Aí, ó Deixa eu passar a tarde, tu deixou te dar uma sarrada Novinha, eu sei que tu se amam Então, só usarra Então, só usarra Então, só usarra E se, esse é o momento Tem que ser agora E se não sarra de frente A gente te sarra de pó E se não sarra de frente A gente te sarra de pó Então encosta, 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 encosta Nas meninas que tá dançando de costas Vai, 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 vai Aí se liga, posso falar? Eu só vou te fazer uma pergunta rapidinho, chega aí É, então tá bom, se liga Conhece o Denis, que te pega de jeito Que fura teu bloqueio, que não tem preconceito É, 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 ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo Tu conhece esse cara, que te pega de jeito Que fura teu bloqueio, que não tem preconceito É, 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 ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo Tu conhece, conhece, tu conhece, conhece Que te pega de jeito, que fura teu bloqueio Que te pega de jeito, que não tem preconceito Baili, baili, baili tu Denis Baili, baili tu Denis Baili, baili tu Denis Desce menina, esfrega-se bumbum Desce menina, esfrega-se bumbum Esfrega, 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 ô mulher Esfrega, esfrega, daquele jeito Esfrega, 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 ô mulher vai Esfrega, esfrega, daquele jeito Esfrega esse bumbum, com disposição Tá todo mundo louco levantando a mão Esfrega esse bumbum, com disposição Tá todo mundo louco levantando a mão Ela tá acelerada, ela só quer dançar Ela só para agora, quando o Denis for embora Ela tá acelerada, ela só quer dançar Ela só para agora, quando o Denis for embora Desce menina, esfrega-se bumbum Desce menina, esfrega-se bumbum Esfrega, 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 esfrega Daquele jeito, ó Esfrega esse bumbum, com disposição Tá todo mundo louco, levanta na mão Esfrega esse bumbum, com disposição Tá todo mundo louco, levanta na mão Ela tá acelerada, ela só quer dançar Ela só para agora Quando o Denis for embora Ela tá acelerada, ela só quer dançar Ela só para agora Quando o Denis for embora Desce menina Esfrega esse bumbum, esfrega esse bumbum 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 Ah, novinha Hoje tu vai amar várias vezes Subi pelas paredes Cantar devoção Eu vou te causar Tu vai se apaixonar Quando eu começo a beijar Tu vai se apaixonar Quando eu começo a beijar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Baila, Baito Esse é o MC beat Tudo nosso Esse é o MC Pitch, pra tu se apaixonar Vai empinar pra mim, vai empinar pra mim Vai empinar pra mim, me saca a cabeça e saca a tira E hoje tu tá afim, vai empinar pra mim Vai empinar pra mim, vai empinar pra mim O novinha Baile do Denis Baile do Denis Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero o que? Baile do Denis O novinha, taradinha, danadinha, gostosinha O jaja fala pra tu, quero o que? Eu quero é tu Pente brusa de sainha, hoje eu vou falar pra tu Quero o que? Eu quero é tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero o que? Sou apaixonado nessa puxa Não é por nada não, com ela a coisa é mais maluca Primeira pega o pirulito e chupa Pra me deixar feliz, pede pra segurar a nuca Depois ela rebola, travando o seu não me controlar É rapidinho, já tô gostando A primeira já foi, já vou pra segunda Pra ficar tranquilão, ela pede pra empinar a bunda É uma bunda que bate, ela agita, ela dança, ela quica, não pode parar Vou gostar, vou gostar, vou gostar Não para com isso menina, empina essa bunda pra me maltratar Vou gostar, vou gostar, vou gostar É uma bunda que bate, ela agita, ela dança, ela quica, não pode parar Vou gostar, vou gostar, vou gostar É, não para com isso menina, empina essa bunda pra me maltratar Vou gostar, vou gostar, vou gostar Sou apaixonado nessa puxa, não é por nada não Com ela a coisa é mais maluca Primeiro pede o pirulito e chupa Pra me deixar feliz, pede pra segurar a nuca Depois ela rebola, travando sem não me controlar É rapidinho, já tô gostando A primeira já pôs, já vou pra segunda Pra ficar tranquilão, ela pede pra empinar a bunda É uma bunda que bate, ela agita, ela dança, ela quica, não pode parar Vou gostar, vou gostar, vou gostar Não para com isso menina, empina essa bunda pra me maltratar Vou gostar, delirar, vou gostar É uma bunda que bate, ela agita, ela dança, ela quica, não pode parar Vou gostar, vou gostar, vou gostar Não para com isso menina, empina essa bunda pra me maltratar Vou gostar, vou gostar, vou gostar Eu não sou de ninguém Eu beijo todo mundo e vou beijar você também Eu não sou de ninguém Não sou de ninguém Eu beijo todo mundo e vou beijar você também Se liga menina, tu quer ser minha namorada Me desculpe amor, mas não tô falando nada Escuta o tarapi, que eu não vou falar de novo Pra carter casar, se ser solteiro é mais gostoso Escuta o tarapi, só quem já tá muito louco Levanta a mão e canta comigo de novo Eu não sou de ninguém Não sou de ninguém Eu beijo todo mundo e vou beijar você também Eu não sou de ninguém Eu beijo todo mundo e vou beijar você também Vou descendo, vou quebrando, vou subindo devagar Vou pedir para o dênis, boto um funk pra tocar Vou descendo, vou quebrando, vou subindo devagar Vou pedir para o dênis, boto um funk pra tocar Hoje eu quero só dançar até de madrugada Tô querendo me acabar até ficar cansada Hoje eu quero só dançar até de madrugada Tô querendo me acabar até ficar cansada Cheguei no pistão Cheguei E ela ficou lá ruim de nadinha Ai DJ, só daquela que hoje ela tá na minha Eu adoro BAM BAM Ela joga o bumbum pra trás Eu me amarro BAM BAM Ela desce e é médico pai Se tu quer loucura, vem Se tu quer aventura, vem Meu bem, não vem Neném, vem, vem, vem Se tu quer loucura, vem Se tu quer aventura, vem Meu bem, não vem Desce pra mim, vem Vou descendo, vou quebrando, vou subindo devagar Vou pedir para o dênis, boto um funk pra tocar Vou descendo, vou quebrando, vou subindo devagar Vou pedir para o dênis, boto um funk pra tocar Hoje eu quero só dançar até de madrugada Tô querendo me acabar até de madrugada Hoje eu quero só dançar até de madrugada Tô querendo me acabar até de madrugada Baile do dênis Refletindo com o dênis E do nada eu lembrei Lembrei do mundo que eu vivi As menina que eu peguei Mas tem galo do salão Galo pra se divertir O que que tem, o que que tem Na Juliana eu me envolvi Na Fernanda eu me envolvi Na Raíssa me envolvi Me envolvi até enjoei Mas nunca me arrependi Na Caral eu me envolvi Na Isabela eu me envolvi Na Marcela eu me envolvi Me envolvi até enjoei Mas nunca me arrependi E tu tá perdendo cem Malandragem, esse é o truque O bagulho é nós na casa Na diva do Facebook Aí meu irmão Na preça, 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 preça Precílio eu me envolvi Na Daiane eu me envolvi Na Oninha eu me envolvi Me envolvi até enjoei Mas nunca me arrependi Na Rafaela me envolvi Na Lohoni me envolvi Na Bruninha me envolvi Me envolvi até enjoei Mas nunca me arrependi Tá pensando que é caô O Renan não vai te iludir Por favor, anota aí O Renan tá com o dinheiro, né? Tem que ser que você é casado Tem que ser que você é casado Deixa baixo Deixa baixo Deixa, 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 deixa baixo Mulher não esplana pra ninguém Tu sabe que eu sou casado Deixa, 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 deixa baixo É um lance sem compromisso Tu sabe que eu sou safá Pode, 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 pode Pode vir que eu tô afim Pode, pode vir que eu tô afim Hoje, mulher, a noite é de traição Hoje, mulher, a noite é de traição Hoje eu tô feliz Hoje eu tô contente Hoje aqui no baile vou pegar um diferente Hoje aqui no baile vou pegar um diferente Me apaixonei Virei seu fã Ela me amou Até de manhã Ela me amou Ela, ela me amou Ela, ela me amou Até de manhã Me apaixonei Virei seu fã Ela me amou Até de manhã Ela me amou Ela, ela me amou Ela, ela me amou Até de manhã Eu já sabia Não acreditava Que essa menina todo dia me amava Quando eu cheguei Não acreditei Ela me amou Eu me apaixonei Eu me apaixonei Me apaixonei Virei seu fã Ela me amou Até de manhã Ela me amou Até de manhã Sem querer Sem querer Roubei seu coração Desculpa meu amor Não tive a intenção Por favor Desgoste de mim Pois eu não mereço Ser amada assim Baile do Tênis Não sou de uma pessoa só Não curto amores Eu curto o sabor Baile do Tênis Você quer um ninho Precisa de carinho Tem que ser muito bem amado Eu sou a carinha das noitadas Curto as madrugadas Bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar As noites Eu sou a carinha das noitadas Curto as madrugadas Bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar As noites nas baladas Senta, 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 senta É bola, é bola O baile tá esculachando Baile do Tênis Baile do Tênis É bola, é bola Senta, 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 senta Ó, se tu me exita Sem querer Roubei seu coração Desculpa, meu amor Eu não te vejo, não Por favor Desgoste de mim Pois eu não mereço Ser amado assim Não sou De uma pessoa só Não curto amores Eu curto os sabores Da vida sem rumo Você quer um ninho Precisa de carinho Tem que ser muito bem amado Eu sou a carinha das noitadas Curto as madrugadas Bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar As noites Eu sou a carinha das noitadas Curto as madrugadas Bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar As noites nas baladas Senta, 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 senta É bola, é bola Senta, senta, senta As noites nas baladas Senta, senta, senta É bola, é bola Senta, senta, senta Senta, senta, senta Baile do Denis Ela quer dançar Quer curtir Ela quer mexer Quer curtir Ela quer beijar Quer curtir Quer zoar a noite inteira Ela vai dançar Quer curtir Ela vai mexer Quer curtir Ela vai beijar Quer curtir Quer zoar a noite inteira Ela mexe Sobe Ela mexe Desce Olha só do jeito que ela mexe Me enlouquece Cheia de curva A parada tá dura Quando tá na pista Pode crer Ninguém segura Ela mexe Ela mexe Desce Olha só do jeito que ela mexe Me enlouquece Quando tá na pista Pode crer Ninguém segura Ela dança, ela mexe Ela tá querendo rebolar Ela dança, ela mexe Ela tá querendo rebolar A noite inteira Ela quer dançar, quer curtir Ela quer mexer, quer curtir Ela quer beijar, quer curtir Quer zoar a noite inteira Ela vai dançar, quer curtir Ela vai mexer, quer curtir Ela vai beijar, quer curtir Quer zoar a noite inteira Ela mexe, sobe, ela mexe e desce Olha só do jeito que ela mexe e me enlouquece Cheia de curva, parada, tá dura Quando tá na pista pode que ninguém segura Ela mexe, sobe, ela mexe e desce Olha só do jeito que ela mexe e me enlouquece Cheia de curva, parada, tá dura Quando tá na pista pode que ninguém segura Ela dança, ela mexe Ela tá querendo rebolar Ela mexe, ela mexe Ela tá querendo rebolar Ela mexe, sobe, ela mexe e desce Olha só do jeito que ela mexe e me enlouquece Cheia de curva, a parada tá dura Quando tá na pista pode crer, ninguém segura Ela mexe, sobe, ela mexe e desce Olha só do jeito que ela mexe e me enlouquece Cheia de curva, a parada tá dura Quando tá na pista pode crer, ninguém segura É isso, tá aí Denis, Fit, Naldo e Coringa A noite inteira que já tá na boca da galera, né? Agora eu vou tocar aqui três musiquinhas das antigas Muita gente não sabe, mas foi eu que produzi e escrevi essas três músicas Dança da Motinha, Tapinha Não Dói e De Segunda a Sexta Das antigas pra galera, curte aí, ó Dança da Motinha Volta emvenenada Dança da Motinha Baile do Tênis Dança da Motinha As corposudas perdem a linha Dança da Motinha Dança da Motinha As corposudas perdem a linha Mostra envenenada Doçada motinha, doçada motinha Doçada motinha, as puposudas, perde a linha Doçada motinha, doçada motinha Doçada motinha, as puposudas, perde a linha Mãozinhas pra frente, bundinha empinada Vou dar um mil rolê na minha moto envenenada Mãozinhas pra frente, bundinha empinada Vou dar um mil rolê na minha moto envenenada Vai, glamourosa, cruzes braços no ombrinho Lance ele pra frente e desce bem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapio eu vou te dar porque Só o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Só o tapinha Vai, glamourosa, cruzes braços no ombrinho Lance ele pra frente e desce bem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapio eu vou te dar porque Só o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Dance com o tranca, dance com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Dance com o tranca, dance com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Uma hora de música com o maior produtor de funk do Brasil Baile do Denis Passa aí A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Nascer que você esteja aqui em mim Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija, me beija Gosto de tudo em você Quem mandou ser assim? Quem mandou ser assim? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Baile do Tênis Baile do Tênis A novinha experiente já nasceu com esse dom A novinha vem pro baile, vem pra ousadia A novinha vem pro baile, vem pra ousadia Senta gostoso, te pago um Guaravita Senta gostoso, te pago um Guaravita Você quer o DJ? Ou tu quer os amigos da firma? Você quer o MC? Ou tu quer os amigos da firma? Senta gostoso, te pago um Guaravita Dentro da minha bermuda tem uma surpresa que ninguém Sabe explicar nem o sabor que tem Hum, é cremoso, é gostoso, é saboroso Tu sentou gostou? É cremoso, é gostoso, é saboroso Tu sentou gostou? Então vem, então vem Ben e DJ não fale, você sabe muito bem Então vem, então vem O coro já não fale, você sabe muito bem Dança menina que te faz bem Dança menina que te faz bem Dança menina que te faz bem Te faz bem, te faz bem Te faz bem, vem menina, vem Daquele jeito Vem safada, vem safada Vem safada, vem safada Vem safada, vem safada, vem safada, vem safada Vem safada, vem safada, vem safada, vem safada Hoje é hoje, é hoje Baile do Tênis Hoje eu tenho uma proposta, a gente se embola E pede a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta, então vem cá encosta Que assim você me deixa louca E faz assim, de um jeito com sabor de quero mais Sem fim, não fala nada e vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você pra mim, só pra mim E hoje você não escapa, hoje vem que é nossa festa É hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não escapa, hoje vem que é nossa festa É hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Ela só quer curtir, ela só quer zoar Se o papo for balada, não deixa pra depois Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz Ela só quer curtir, ela só quer zoar Gosta de dançar, dançar, dançar Se o papo for balada, não deixa pra depois Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz Ela vai no chão, ela vem dançar pra mim Ela fica me olhando e rebolando gostosinho Ao som do batidão, que delícia vem e vai É ousada e atrevida, ela tira a minha paz E não tá nem aí, gosta de ousadia Sai de casa de noite, só volta no outro dia Geral tá comentando, ninguém segura ela Pra que trancar a porta se ela sai pela janela Ela só quer curtir, ela só quer zoar Gosta de dançar, dançar, dançar Se o papo for balada, não deixa pra depois Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz Ela só quer curtir, ela só quer zoar Gosta de dançar, dançar, dançar Se o papo for balada, não deixa pra depois Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz Uma hora de música com o maior produtor Sempre lá em cima e não deixa mais cair Ela só quer curtir, ela só quer zoar Gosta de dançar, dançar, dançar Se o papo for balada, não deixa pra depois Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz Ela só quer curtir, ela só quer zoar Gosta de dançar, dançar, dançar Se o papo for balada, não deixa pra depois Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz Incrível! Denis DJ, Márcio G e os Havaianos S.O. Ela rebolou Rebolou, sentou, sentou que gol Ela rebolou E vai descendo, vai sentando, vai quicando, vai sentando Ela rebolou E vai descendo, vai sentando, vai quicando, vai sentando É incrível a maneira que você mexe É incrível a beleza que você desce É incrível a maneira que você mexe É incrível, incrível, incrível É incrível a maneira que você mexe É incrível a beleza que você desce É incrível a maneira que você desce É incrível, incrível, incrível É incrível, incrível, incrível No baile ela é incrível, dançando é alto nível Com vestido vermelho ela fica irresistível Será que é possível? E se tá disponível? Pra no final da noite dar um rolê não conversível Pentada sem romance, prometo cê vai curtir Tô doitinho pra dar um lance, vamos nos divertir Mas se ela não deu chance, tá fora do meu alcance E pra me provocar, olha o que ela fez pra mim Que isso amor? Ela rebolou, rebolou, sentou, sentou, quicou Ela rebolou, rebolou, sentou, sentou, quicou Ela rebolou, e vai dançando, vai sentando, vai quicando, vai sentando Ela rebolou, e vai dançando, vai quicando, vai sentando, vai É incrível a maneira que você nasce É incrível a beleza que você nasce É incrível a maneira que você nasce É incrível, 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 oh Ela rebolou, ela rebolou, ela rebolou Lindona, lindona, moleque Dênis DJ, MC Bola, MC Nego Blue e o MC Guimê, junto e misturado Ela não tá nem aí, não liga a minha tentação Ela quer descer e subir, rebolando até o chão Ela me desbaratinou, sem me dar confiança Me deixa maluco do jeito que ela dança Quando ela dança, ela me encanta Quando ela dança, ela me encanta Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Quando ela dança, ela me encanta Quando ela dança, ela me encanta Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Caramba, Dênis DJ, tá tocando mais do que o David Guetta Baile do Dênis, meu Deus Mas que mina é essa? Tão diferente Que o Pac é de cê não mexe com a mente Cheguei na pegada, exalando a partura A mina foi assim que manteve a postura Imediatamente chamei pro rolé Já imaginando vai ser minha mulher, lindade bonita Me hipnotiza, o que que ela tem que todo mundo quer? Ela não tá nem aí, não liga pra minha tentação Ela quer descer e subir, rebolando até o chão Ela me desbaratinou, sem me dar confiança Me desça maluco do jeito que ela dança Quando ela dança, ela me encanta Quando ela dança, ela me encanta Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Quando ela dança, ela me encanta Quando ela dança, ela me encanta Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Mas que mina é essa tão diferente Que o paquete se não mexe com a mente Cheguei na pegada exalando a fartura Que a mina foi Zick e manteve a postura Imediatamente chamei pro rolé Já imaginando vai ser minha mulher Lindade bonita, me hipnotiza O que que ela tem que todo mundo quer Ela não tá nem aí, não liga pra ostentação Ela quer descer e subir, rebolando até o chão Ela me dispara de novo, sem me dar confiança Me deixa maluco do jeito que ela dança Quando ela dança Ela me encanta Quando ela dança Ela me encanta Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona Baile do Denis Podcast Baile do Denis Chega no baileitz Chega no baile alacrador